Vamos corrigir isso aqui, então a gente já viu que esse esquema aqui chamado Snowflake não deve ser usado, esse modelo quebrado aqui normalizado, a gente tem que desnormalizar isso, ou seja, agregar isso aqui, isso aqui tem que vir aqui para dentro, isso aqui tem que vir aqui para dentro para ficar uma única dimensão produto, isso aqui tem que vir aqui para dentro para ficar uma única dimensão clínica, o ideal é essa, essas dimensões já virem prontas da origem, no caso banco de dados, essas dimensões já virem prontas para evitar fazer essas transformações no Power Query, tá bom? Inclusive é melhor para performance, quanto menos transformação no Power Query, melhor para performance, mas supondo aqui que não seja possível trazer isso pronto da origem, né? Supondo que fosse um banco de dados aqui, né? Supondo que, cadê? Aqui, supondo que eu estivesse conectando aqui nesse banco, tá? Então, o ideal seria eu criar dentro do banco já aqui minha minha tabela de dimensão produto, né? Pode ser uma View, pode ser uma Query, né? Tem uma dimensão produto, eu trazer ela já pronta, tá? Eu já trazer ela já pronta, mas supondo que a gente não, nesse caso aqui, não seja possível fazer isso, dá para fazer dentro do Power Query, dentro do Power Query a gente usa o mesclar para, ó, então, ó, venda e tá relacionado com esse cara pelo ID da subcategoria, né? Então, eu posso mesclar e levar esses caras aqui para dentro, né? E aí, quando eu levar o ID da categoria aqui para dentro, eu posso mesclar pelo ID da categoria aqui, dessa tabela de categoria e levar o nome da categoria aqui para dentro. Então, eu vou lá, ó, então, eu vou lá no Power Query, então, eu vou na de produto, tá? Então, eu vou na de produto, ó, produto, eu vou trazer, então, ó, o que tá na subcategoria, eu vou levar para dentro de produto, né? Pelo ID da subcategoria, né? Que tá nas duas. Então, vamos lá, então, vamos lá, então, eu vou em produto, mesclar com a subcategoria, né? Que é que tem com um nos dois aqui, esse cara aqui, né? Esse cara aqui, beleza? Quero levar o ID da categoria e o nome da subcategoria para cá. Ele deu um errozinho aqui, ó, seleciona coluna do mesmo tipo, tá? Por quê? Porque para fazer isso, essa coluna e essa tem que ter o mesmo tipo de dado, tá? E algumas estão vazias aqui, né? Na dimensão produto, alguns não têm subcategoria. Mas tudo bem, vamos cancelar, então, aqui e vamos lá na de produto, ó, o ID da subcategoria, que alguns estão vazios, né? Tudo bem, ele tá com texto, tá? E na de subcategoria, ele tá como número, por isso ele não deixou mesclar, né? Então, posso ou mudo um para texto e outro para número, ou mudo esse aqui para número. Por exemplo, aqui, número inteiro. Beleza. Beleza? Então, alguns não têm realmente subcategoria e outros têm. Então, na minha de produto, eu vou fazer de novo, vai para cá, com a subcategoria e agora ele deve deixar, né? Vou selecionar esse cara, vou selecionar esse cara. Beleza, então, ele cruzou aqui. Vou dar um OK e vou expandir. Então, eu não preciso, posso desmarcar isso aqui, né? Usar o nome da coluna original como prefixo, não precisa. Então, eu quero trazer o ID da subcategoria, já tem, né? Já tem, já tá aqui, eu não preciso trazer o da outra tabela. Eu quero trazer o ID da categoria e o nome da subcategoria, né? OK, trouxe. Nos vieram vazios, tudo bem. Não tem problema, porque realmente não tem. Tá aqui, ó, subcategoria. E agora, eu relaciono com a categoria, né? Cruzando pelo ID da categoria. Então, relaciono não, né? Mesclo, né? Mesclo. Mesclar com a categoria, ID da categoria tá aqui, e agora eu tenho, né? ID da categoria aqui, né? Alguns estão nulos e outros estão preenchidos. Tudo bem, tá aqui, ó. Ele cruzou. E aqui eu trago só o nome da categoria. Então, tá aqui, ó, categoria. Então, esse aqui é o nome da categoria. Tá aqui, ó. Acessório, bike, clothing e componentes. Beleza, ele deixou esse ponto 1 aqui, tudo bem? Eu vou tirar. Editar aqui, ó, duplo clique. Então, tá aqui, ó. Então, agora, na minha dimensão produto, né? Eu trouxe a subcategoria e trouxe a categoria, né? Esse nulo aqui não tem problema, não, tá? Porque alguns realmente não tem. Aí, tudo bem. Beleza, então, agora, essa categoria aqui pode morrer, né? Morrer, não. Eu não consigo apagar ela, tá? Eu não consigo apagar, por quê? Porque ela tá relacionada lá. Ó, se eu tentar apagar, ele não deixa, né? Ele não deixa, porque tá sendo referenciada pelo produto. Mas eu posso desabilitar a carga dela, ó. Ó, desmarco isso aqui, ó. Porque aí, ela não vai ser carregada pelo Power BI. Ele dá uma vez possível pena de dados, porque eu já carreguei ela e agora eu tô desabilitando a carga. Tudo bem. Então, isso quer dizer que ela não vai ser carregada pelo Power BI, quando a gente fechar e aplicar. E mesma coisa aqui na subcategoria, ó. Beleza. Então, agora, ó, se eu fechar e aplicar, vai ter uma única dimensão produto. Tá aí, ó. Uma única dimensão produto. A gente vai visualizar aqui os dados. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Alguns não tem cor, tá? Outros tem. Tudo bem, ó. Tá aqui. E alguns não tem subcategoria. Outros tem. Tá aqui, beleza. Alguns não tem categoria, mas outros tem. Tá aqui, ó. Tá aí, vamos fazer a mesma jogadinha lá com o... Cliente, né? Cliente. Então, a gente resolveu um lado, vamos resolver o outro lado aqui. Agora, por quê? Olha só, tem um ID do território aqui, tem um ID do território aqui, né? Então, eu posso levar pra cá. Eu posso levar pra cá o continente. Posso levar pra cá o país. E o nome do território. E aí, eu mato essa tabela de território. Mato não, né? Desabilita a carga. Porque eu não vou conseguir apagar ela. Então, vamos lá. Na de cliente agora. Mescla a consulta. Eu vou lá com a de território. Então, ID do território tem aqui. ID do território tem aqui. Beleza, ele cruzou tudo. Eu vou expandir, então, né? Eu vou expandir e eu quero o quê? Isso aqui eu posso desmarcar. O ID do território eu já tenho aqui. Eu não vou trazer o outro, né? Então, esse ID do território aqui é o da outra tabela, né? Uma tabela do território. Eu não preciso trazer porque eu já tenho ele aqui na tabela de cliente. Eu quero o nome do território, eu quero o continente, eu quero o país. Ok. Então, tá aqui. E até, vou botar esse umzinho aqui, vou tirar. Então, território, qual é o continente, qual é o país. E agora, na de território, eu dou um tchau pra ela aqui, ó, desmarco o habilitar carga. Ele dá um aviso de possível perda, por quê? Porque ela já foi carregada e eu tô agora tirando, né? Então, tudo bem, eu sei o que eu tô fazendo. E agora, eu posso chamar aqui minha cliente de cliente, minha produto de produto, minha vendas, que já, nesse caso, já veio pronta, né? Se ela tivesse vindo dessa forma aqui, ia ter um probleminha também, né? Se tivesse vindo uma de cabeçalho e uma de detalhes, ia ter que fazer a mesma jogadinha. Ia ter que juntar em uma única F vendas. Beleza? Lembrando que o ideal disso é trazer pronto já da origem, tá? Se puder trazer pronto da origem, é melhor ainda. Então, agora, eu vou dar um fechar e aplicar. E a gente vai ter o nosso esquema em estrela básico montado aqui, né? Então, tá aqui, ó. Então, tá aqui. No caso aqui, uma fato em duas dimensões, claro. Podia ter N dimensões aqui, né? Pode ter uma dimensão de calendário aqui, pode ter uma dimensão de vendedor, outra dimensão aqui. Pode ter várias dimensões aqui relacionadas com o meu fato. Como pode também ter outro fato, né? Pode ter outro fato, por exemplo. Outro fato aqui de devoluções, né? O produto foi devolvido, foi devolvido para um cliente, foi devolvido em uma data, se essa aqui for uma de calendário.